Nas redes sociais, o servidor público sempre fez questão de propagar opiniões machistas e também tem o costume de fazer ameaças. Eu boto os advogados da prefeitura tudinho para arrebentar o CPF de uma menina dessa até ela ter que mudar de cidade. Raiker Jorge da Silva era lotado no gabinete do prefeito de Goianésia desde 2017 como assessor de apoio executivo. E é assim que ele conversa com uma mulher num grupo de WhatsApp. Eu tenho uma resistência física muito maior, eu tenho uma inteligência maior, entendeu? Eu ganho um salário melhor. Então, tipo assim, eu sou basicamente um deus, velho. Isso é quem, mano? Isso é quem, velho? Questionado por essa professora pela atitude machista, o rapaz, que é advogado, foi além. Demonstrou preconceito também com a aparência dela. Alguém sabe me dizer se rinha de gorda já foi legalizada no Brasil? Ele diz no mesmo grupo. Mas foi o desprezo pela profissão dela o que mais ofendeu. Diploma de advogado ainda tem algum valor. Agora, diploma de pedagogo, moço, sinceramente, limpa a **** um diploma desse aí, moço. Eu senti que ele jogou quatro anos de uma etapa da minha vida no lixo. Ele desconsiderou todas as etapas que eu passei da faculdade no lixo. Diante da repercussão entre profissionais da educação, a prefeitura divulgou uma nota de repúdio assinada pelo prefeito Renato de Castro, dizendo que o áudio é de total responsabilidade de quem fez e que ele não fala em nome da atual gestão. O servidor tentou se desculpar. Na tentativa de ofender essa pessoa, eu ofendi uma classe inteira de profissionais. A partir do momento que ele ofende uma mulher dizendo que ele é melhor que uma mulher evolutivamente porque ele é homem, isso ofende a todas nós. A repercussão entre a classe foi tão grande que mesmo com o pedido de desculpas, o servidor foi exonerado. Mas a professora, vítima de todo o preconceito, também já havia sido desligada lá atrás, segundo ela, por determinação do próprio Raiker. No áudio, ele fala assim que ele vai usar toda a máquina pública que ele tem nas mãos contra mim. O que me leva a crer que ele possa ter influência no encerramento desse contrato.